Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Aqui quem fala é o Maicon e no vídeo de hoje eu vou estar trazendo aqui mais um gameplay da nossa série do Naruto Toboruto Shinobi Striker e eu creio que um dia a gente vai finalizar ela. Eu vou fazer o máximo possível aqui pra dar uma acelerada. É só de vez em quando que eu posto, mas eu quero trazer outras séries, mas eu prefiro pelo menos terminar a que eu tenho, beleza? Mas enfim, o vídeo de hoje eu vou estar regravando ele aqui porque eu gravei fazendo essa nova missão e tal, consegui uma técnica nova, eu falei um monte de coisa no vídeo, mas quando eu fui ver não tinha gravado meu áudio. Aí eu tinha a opção, ou eu deixava o jeito que estava e apenas colocava minha voz por cima explicando o que estava acontecendo, ou eu regravava tudo do zero. Então obviamente eu decidi regravar do zero porque o vídeo estava pequeno também. Esse aqui eu acho que vai ser um pouquinho maior porque eu vou falar muito mais coisas que eu não falei no outro, que eu não tinha lembrado. Mas enfim, bom, basicamente o vídeo de hoje vai ser esse, beleza? Eu vou estar repetindo aqui a missão que eu já fiz, explicando pra vocês algumas coisas e daí em diante, beleza? Bom, primeira coisa, eu estou com uma placa de vídeo nova aqui que meu primo me deu de presente, de aniversário. Meu aniversário já passou, só que ele não tinha me dado ainda o presente. Mas enfim, ele já me deu e cara que essa placa aqui é muito top, falta só um processador agora pra suportar ela, quem tem de computador sabe o que eu estou falando. Enfim, melhor do que a que eu tinha, a configuração dela vai estar aí na descrição do vídeo. E eu estou com um processador também que ele no caso já é emprestado, mas ele também é bom, beleza? Vai estar tudo aí na descrição do vídeo. Bom, então sem mais enrolação aqui, eu já quero pedir pra você deixar o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber notificações e claro, compartilha o vídeo pra ajudar o canal a crescer cada vez mais, beleza? Bom, vamos lá então. Ah, uma coisa aqui também, vou mostrar aqui pra vocês. Se eu estou com uma placa de vídeo nova, obviamente eu estou com configuração nova, né? Olha só, eu estou conseguindo rodar agora o jogo, tipo jogável, lisinho, com a qualidade do traço no alto e a escala de resolução no máximo, que é 200. Caraca, o jogo está muito bonito. Eu não sei pra vocês como é que vai estar, possivelmente vai ficar com a imagem ruim, mas caraca, a qualidade do jogo está muito bonita, mas muito mesmo. Caraca, está uma beleza. Dá pra ver cada detalhe do rosto do personagem, enfim. Pra vocês aí, provavelmente pelo YouTube não vai dar pra ver tanto assim, mas se vocês tiverem com uma placa de vídeo parecida com a minha, coloquem essa configuração que o jogo vai ficar muito bonito, beleza? Bom, então vamos lá. Basicamente, no vídeo anterior, a gente fez a missão lá do Shikamaru e do Chouji, né? Aí depois de lá eu parei de gravar e eu fui procurar aqui, pessoal. E eu achei que o jogo tinha bugado, porque a próxima missão era com o Chouji aqui, ó. Só que é o seguinte, ele não estava aqui, ele sumiu. Eu procurei em tudo que é lugar aqui, não tinha personagem pra pegar a missão, aí eu pensei, pô, não acredito, o jogo bugou, vou ter que desinstalar e instalar de novo. Aí, depois que eu saí do jogo, entrei de novo, ele apareceu aqui. Então, de boa. Eu fiquei até com medo de ter que encerrar a série sem finalizar ela, mas ainda bem que não vai precisar. Bom, aí eu vim aqui e peguei a missão dele, que no caso, deixa eu ver se ele já mostra aqui. Ah não, beleza, tem que ir lá no Kakashi, então. Bom, vamos lá então. E uma técnica também que eu vou mostrar pra vocês. Caraca, olha que técnica boa. Nossa, mano, muito boa. E de cagada que eu ganhei. Enfim, vamos lá. Missão solo, classificação D, e foi essa daqui, ó. Boas-vindas à explosão, não, à exposição de arte, beleza. Toda hora eu me confundo com como eu vou falar esse nome. É, que é uma missão do Deidara, obviamente, né. Se tem explosão e arte, tem que ser Deidara. Mas, enfim. É, vamos lá. Se quiserem ler aí, é só pausar. E só vamos. Bom, basicamente aqui, pessoal. Olha só, a técnica que eu consegui aqui, é aquela ali, ó. Estilo Inferno, Suzano, Deus do Fogo. Caraca, essa técnica é muito boa. E ela é do Sasuke, hein. Pelo menos eu acho, né. Porque o Suzano é roxo, então tem que ser do Sasuke. Mas, enfim. É, caraca, essa técnica é muito boa. E adivinha, eu ganhei de cagada ela. Eu fiz uma missão aleatória. Eu tava repetindo uma missão qualquer aí pra poder ganhar dinheiro, ganhar XP, essas coisas. E do nada, eu ganhei essa técnica. E o mais incrível, não tinha nada a ver a missão com o Sasuke. E eu não tava com o Sasuke como mestre e eu ganhei ela. Então, quer dizer, tem como ganhar a técnica super forte apenas completando missão. Aí você pode ganhar como recompensa. Mas, pelo que eu vi aqui, é aleatoriamente. Então, caraca, tomara que eu ganhei outra técnica boa. Porque essa daqui, nossa. Se pegar, não, tem isso também. Se pegar, aí é um estrago bonito. Mas, se não pegar, você vai gastar a tua o chakra. Mas, enfim. Vamos lá com o meu personagem. Eu vou tentar usar ele aqui na batalha. E só vamos. Beleza. Campo de treinamento. Obviamente tem que ser no deserto, né. Mas, enfim. Vamos lá. Deixa eu ver. Essa missão aqui, caraca, ela é muito chata. Não é que é difícil. Mas, ela é chata porque é muito inimigo. Os inimigos são fracos. Porém, eles... É tipo, com uma porrada você mata. Mas, eles causam bastante dano na hora que explode. E isso que atrapalha. E vem um monte em cima de você. Fica aquela explosão de um lado pro outro. Você fica perdidinho. Mas, enfim. Vamos lá. Ok. Deixa eu ver aqui como é que tá o desempenho. Pô, esse jogo aqui nessa parte, eu estaria uns 20 FPS ou menos. Aqui eu tô de 30 a 40, pra vocês terem uma ideia. Com essa placa de vídeo nova. Caraca, tá muito show. É porque de cabeça eu não vou lembrar agora o modelo dela, nome, essas coisas. Mas, só tá dando uma olhada aí na descrição do vídeo. Beleza? Bom. Vamos lá. Ok. Vamos lá. Caraca, esses bichos aí são muito chatos. Porque eles... Quando encostam em você, ou você bate neles, eles explodem. A areia dos infernos. Ai, não, 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 não. Caraca. Toma. Nossa, eu errei ainda. Olha lá, viu? Quando ele cai, ele explode. Então... E o dano não é fraco não, hein, pessoal? Beleza, vamos lá. Agora, como eu já sei mais ou menos como é que funciona essa missão. Vai ser moleza. Aqui vai aparecer esses caras todos. Ah, eu só ataco de longe assim, ele explode e acabou. Não preciso chegar perto. Daqui a pouco vai vir aquelas... Aquelas aranhas do inferno. Que são chatas pra caramba. Pronto, ó. Só ataco de longe. Perfeito. Eita, aqui, ó. Nossa, mano. Eu tenho que passar por cima. Acho que não deu. Ah, e elas se jogam em cima também. Então, essas são mais perigosas. Caraca, quase. Vamos pegar dinheirinho aqui, que eu preciso. Que eu vou fazer um vídeo especial depois. Desse jogo aqui, que eu vou trocar... O gênero do meu personagem. Eu vou criar uma ninja. E pra isso, só você comprar um item. Que eu já comprei no vídeo, que deu errado, né. Aí eu comprei. Aí eu posso trocar. E sobrou dinheiro pra eu comprar outro. Pra depois voltar ao normal. Então, de boa. Ah, não. Aqui. Ai. Não foi essa estratégia que eu tinha feito, não. Pera. Não, eu esqueci. Aí. Foi pra cá que eu vim, ó. Eu fiquei basicamente assim, ó. Ó. Fiquei nessa parede, só atacando eles. Eles vão explodindo. E pronto. Olha lá. Não tomo dano nenhum. Fico só de longe. Caraca, só de boa aqui. Eita, caraca. Bugou tudo. Rodei a câmera rápido demais. Ok. Vamos pegar as recompensas agora. Ó, o Itachi. Eita, Itachi. Caraca, eu ia falar. O Itachi é esperto. Ele ataca e recua. Ai. Sumiu. Cadê foi? Não, onde eu vim parar. Que merda. Tá. Vamos lá. Agora tem esse bicho dos infernos aqui, ó. Ai. Desgraçado. Ué. Caraca, já foi. Ah, olha só o traço do personagem. É porque o YouTube diminui muito a qualidade do vídeo. Caraca, só dá pra ver cada traço dele. Nossa, mano. Tá perfeito. Olha a cara do Itachi também. Pô, tá show. Vamos lá. Então vai pra... Pra lá. Aí. E é agora que o Deidara aparece. Aí. Toma. Toma. Aí. Aí. Ah, me acertaram ainda. Não, não, não. Ai, que merda. Aria dos infernos, rapaz. Ah, pô, é sacanagem. Sai. Ah, não, não. Sai, sai, sai. Sai daqui. Não, não, ele não. Não. Caraca, mano. Cadê? Acertei. Beleza, fui. Caraca. Essa missão é muito chata por causa disso. Tem muito inimigo. O Deidara também, ele não é fraco não, hein. Porque ele solta aquele dragão de argila lá. Nem sei se o nome é esse, dragão de argila, mas enfim. E pronto, o dragão fica lá em cima voando. E ele vem pra cima de você. Se você atacar um, o outro te ataca. E aí complica. Caraca. Não, não era pra atacar ele. Ah, mano. Que cidade, vou ficar daqui. Eu não sou personagem de atacar de longe mesmo, então. Enche. Vai lá. Aí. Toma. Ai. Toma. Não. Caraca. Não, não, não. Caraca, mano. Não. Nossa. Caraca. Pô, tô dando uma bobeira. Merda. Merda. Eu tô dando uma bobeira aqui, mano. Sai. Pega, 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 pega. Dinheiro, dinheiro. Ah, pô, é. Na hora que eu atacar, respeito aí, pô. Droga. Calma aí. Ih, será que vai? Vamos ver. Ah, não foi. Beleza. Agora a missão final. Calma, gente. Ih, ó o Suzano chegando aí, ó. Ó, ó. Não. Não. Caraca, que susto. Toma. Aí pronto, o Suzano chegou. Vamos lá. Aí, ó. Ó só, ele fica atacando sozinho, ó. Ah, mas aí ele caiu, aí ferrou. Vou atacar o quê? Ó lá. Ela atacou umas três vezes, eu acho. Três ou quatro. Toma. Toma. Que isso? Não, não. Caraca. Nossa, mano. Caraca, que fez merda. Pô. Eu fui atacar ele. Ele já tinha usado o Jutsu. Eu não via tempo, fiquei bugado ali por causa da visão daquele boneco dele. Que merda. Nossa, me acertou ainda, como assim? Já tava morto, já. Caraca, aranha, desgraçada. Mas enfim, foi. Missão comprida. E foi o que eu disse. Cara, que essa missão é chata por causa disso. É o Deidara, todos os inimigos dele. Inimigo não. Todo esse bicho que ele cria explode. Aí complica. Tipo, vem as aranhas aqui embaixo, vai ver o Deidara aqui também. Aí fica o dragão lá de cima, atira. Ué. Caraca, mano. Eu jurei que era o dragão lá em cima. Nossa, eu vi um negócio branco voando. Caraca, que susto. Mas enfim. Ué, que tanta... Ué, tempestade de areia. Que merda. Parece o Conan. Ih, beleza. Não ganhamos nada. Ah, pô. Nem um pergaminho, nada. Que triste. Mas enfim, pessoal. Caraca. Pô, foi show. A missão ali eu já completei com ele. E deixa eu ver. No outro vídeo, eu não tinha finalizado ela, né. Quer dizer, eu não tinha ido no... No NPC pra completar. Ali em cima eu vi que tem um personagem novo. Eu acho que é... É, nele que completa. Ok, vamos lá. É importante que todo ninja possua técnicas de busca adequadas. Quer testar as suas? Missão de RV de treinamento. Terrores noturnos na floresta da Vila da Folha. Ok. Caraca, essa daí vai ser boa, hein. A próxima missão vai ter que enfrentar o Kabuto. Caraca. Pô, show. Ok. Vamos aceitar aqui. E pronto. Bom, galera. Então eu vou ficando por aqui. O vídeo hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando, já deixa o seu like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho pra receber notificações. E compartilha pra poder ajudar o canal a crescer cada vez mais, beleza? Bom, a gente se vê no próximo vídeo. E valeu!